Decisão judicial que suspendeu o serviço do WhatsApp, revogada pelo STF, é precária quanto ao fundamento técnico segundo os especialistas. Isso porque não haveria como recuperar o conteúdo de mensagens trocadas entre investigados se elas foram apagadas. E a empresa responsável teria razão ao alegar essa impossibilidade para não atender a justiça. Usuários ouvidos por nossa equipe acreditam que o direito à liberdade de se comunicar deveria prevalecer nesta questão. O WhatsApp só existe há sete anos, mas o tempo é suficiente para ter se tornado quase indispensável para algumas pessoas. Para trabalho e para falar com o familiar, minha mãe, namorada, essas coisas. É bem mais barato, porque não tem custo, né? Já está na minha internet. Pois ficar sem o aplicativo ontem à tarde, durante um período que variou entre quatro e seis horas, foi no mínimo diferente. Fica meio solitário, né? Quer conversar com os amigos e não consegue, fica naquela coisa assim, ai meu Deus, eu quero usar e não tem, né? Deu para sobreviver bem. Bloqueio do aplicativo, determinado pela Justiça do Rio, foi suspenso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ainda ontem. Por considerar a medida desproporcionar ao atingir milhares de usuários. A questão do mérito ainda vai ser discutida na corte. A tarde foi de protestos nas redes sociais e até um abaixo-assinado foi criado nesta plataforma online para pressionar o Judiciário e o Congresso Nacional contra novos bloqueios. Ontem até estava vendo uma matéria que fala que alguns países estão bloqueando, né? A Justiça tem bloqueado. Mas são países de democracia duvidosa, né? É, direito de liberdade, eu acho, né? Todo mundo tem o direito de usar e se está ali é para usar, né? Eu acho assim. O motivo apontado pelo Facebook, que comprou o WhatsApp para não abrir as mensagens, é técnico. Especialista em criptografia, o professor Raul Weber, da URX, explica que a tecnologia de segurança usada para manter a privacidade entre as conversas impossibilita que a empresa revele as mensagens entre investigados solicitadas pela juíza da Baixada Fluminense. Antigamente, numa conversa telefônica, era muito fácil pedir um grampo ou numa conta bancária é muito fácil pedir para abrir a conta porque o banco tem, ou a companhia telefônica tem capacidade para isso, né? No caso do WhatsApp, o serviço que resolveu ser oferecido não tem uma outra alternativa. É de um cliente para o outro cliente. A empresa só consegue saber que alguém está mandando uma mensagem a qual hora para quem mandou. Mas o conteúdo da mensagem está com a melhor proteção que a tecnologia pode nos dar hoje em dia. Este é o terceiro bloqueio do WhatsApp em menos de um ano no Brasil.